Radiola, Águia de Ouro, Irmandade, Águia de Ouro, Irmandade, uma referência no reggae do Brasil. Radiola, Águia de Ouro, Águia de Ouro, agora é a Irmandade do reggae. Radiola, Águia de Ouro, Águia de Ouro, agora é a Irmandade do reggae. Radiola, Águia de Ouro, Águia de Ouro, agora é a Irmandade do reggae. Radiola, Águia de Ouro, Águia de Ouro, agora é a Irmandade do reggae. Radiola, Águia de Ouro, Irmandade, uma referência no reggae do Brasil. Radiola, Águia de Ouro, Águia de Ouro, agora é a Irmandade do reggae. Radiola, Águia de Ouro, Águia de Ouro, agora é a Irmandade do reggae. Radiola, Águia de Ouro, Águia de Ouro, agora é a Irmandade do reggae. Radiola, Águia de Ouro, agora é a Irmandade do reggae. Radiola, Águia de Ouro, Águia de Ouro, Águia de Ouro, agora é a Irmandade do reggae. Radiola, Águia de Ouro, Águia de Ouro, uma porrada de som. O Furacão do Brasil. Águia de Ouro, Águia de Ouro, uma porrada de som. Wild, wild, wild Since I want you for my wife Wife, wife, wife Hold me in your arms Give me all your charms Never let me go Girl, don't keep me warm Girl, I get all your style Style, style, style Girl, I love your sweet profile Sweet profile I wanna hold you, girl Never let you go Baby, let me go You got my love to you Oh, don't you know Oh, I love you so Oh, don't you know Girl, I'll never let you go Oh, don't you know Oh, I love you so Oh, don't you know Girl, I'll never let you go Oh, furacão do Brasil Águia de Ouro Irmandade Uma porrada de som Oh, furacão do Brasil Águia de Ouro Irmandade Uma porrada de som Wild, wild, wild Since I want you for my wife Wife, wife, wife Hold me in your arms Give me all your charms Never let me go Oh, furacão do Brasil Ah, 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 ah Águia de Ouro Irmandade Uma porrada de som Style, style, style Girl, I love your sweet profile Sweet profile I wanna hold you, girl Never let you go Baby, let me show Oh, furacão do Brasil Águia de Ouro Irmandade Uma porrada de som Oh, I love you so Oh, don't you know Girl, I'll never let you go Oh, don't you know Oh, I love you so Oh, don't you know Girl, I'll never let you go Oh, don't you know Oh, I love you so Oh, don't you know Girl, I'll never let you go Oh, don't you know Oh, I love you so Oh, don't you know Girl, I'll never let you go Radiola Águia de Ouro Irmandade Essa é bonita e toca bem Radiola Águia de Ouro Radiola Águia de Ouro Agora é a Irmandade do Reggae Open your sweet heart for me tonight Let me enter in your room I know the time Can't you see that I'm the one who cares for you I'm the man who'll never break your heart in you I wanna be yours Águia de Ouro Oh, yeah I'll give you all my love I wanna be yours Oh, yeah Until the sunlight comes Radiola Águia de Ouro Águia de Ouro Uma porrada de sons Oh, yeah I'll give you all my love I wanna be yours Oh, yeah Until the sunlight comes Yes, I wanna be yours Radiola Águia de Ouro Agora é a Irmandade do Reggae Radiola Águia de Ouro Let me enter in your room I know the time Can't you see that I'm the one who cares for you I'm the man who'll never break your heart in you I wanna be yours I wanna be yours Águia de Ouro Oh, yeah I'll give you all my love I wanna be yours Oh, yeah Until the sunlight comes Radiola Águia de Ouro A Irmandade Águia de Ouro A Irmandade Uma porrada de sons Oh, yeah I'll give you all my love I wanna be yours Oh, yeah Until the sunlight comes Yes, I wanna be yours Mm-hmm And give the things the lonely woman deserves All night Through the night I wanna be yours Oh, yeah Oh, yeah A Irmandade do Reggae Águia de Ouro O Furacão do Brasil Radiola Águia de Ouro O Furacão do Brasil The boys in Pandicana say that you're no good The boys in Pandicana say you walk street at night Every day you have a new man Radiola Águia de Ouro Águia de Ouro The boys in Pandicana say that you're no good The boys in Pandicana say you walk street at night The boys in Pandicana say you walk street at night The boys in Pandicana say you walk street at night The boys in Pandicana say you walk street at night The boys in Pandicana say you walk street at night You have so much picnic and no father De Boa e de Macalo Rentabele A Adiola Águia de Ouro A Irmandade do Reggae O Furacão do Brasil A Águia de Ouro Irmandade Uma porrada de som A Adiola A Águia de Ouro Irmandade Le Boa e de Macalo Says You Walk Street At Night Every Day You Have A New Man Girl You Don't Even Have A Plan You Have A Picnicat You Have A Picnicat You Have A Picnicat Agia Jioru e mandati Oh, ura, 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 ura The boy de Mpanikana say you are no good The boy de Mpanikana say you walk street at night A man buy you a drink and you're gone A man buy you a food, you depend your back Agia Jioru e mandati The boy de Mpanikana say you are no good The boy de Mpanikana say you walk street at night The boy de Mpanikana say you are no good The boy de Mpanikana say you walk street at night A de Ola, a Águia de Ouro Irmandade A Águia de Ouro Irmandade Uma porrada de som A de Ola, a Águia de Ouro Irmandade A Águia de Ouro Irmandade Beleza e qualidade em um só lugar A de Ola, a Águia de Ouro Irmandade A Águia de Ouro Irmandade Uma porrada de som A de Ola, a Águia de Ouro Irmandade 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 A de Ola, a Águia de Ouro Irmandade A Águia de Ouro Irmandade A Águia de Ouro Irmandade Radiola Arquediol Tecnologia, beleza e qualidade em um só lugar We're gonna be happy We're gonna share the good of life I'm gonna be your man Want you to be my bride Oh, girl, why you treat me so bad? O Furacão do Brasil A guia de ouro, Irmandade Uma porrada de som O Furacão do Brasil A guia de ouro, Irmandade Uma porrada de som Oh, yes But I nearly lose my life When I kiss you You're looking so sweet So doggoneat But from last week O Furacão do Brasil Oh, girl, why you treat me so bad? You know you couldn't make me mad Oh, girl, why you treat me so bad? You know you couldn't make me mad Didn't know that I was not your one and only lover Oh, yeah, I'm not the man that caught me so lonely Uma porrada de som No, no, no You think you were smart Breaking one's heart Hey, don't you know, don't you know Oh, yeah, I'm not the man that caught me so bad A guia de ouro, Irmandade Uma porrada de som You know you couldn't make me mad Oh, girl, why you treat me so bad? You know you couldn't make me mad O Furacão do Brasil A guia de ouro, Irmandade Uma porrada de som Oh, Furacão do Brasil A guia de ouro, Irmandade Uma porrada de som O Furacão do Brasil A guia de ouro, Irmandade A guia de ouro, Irmandade Uma porrada de som Oh, girl, why you treat me so bad? You know you couldn't make me mad Oh, girl, why you treat me so bad? You know you couldn't make me mad Didn't know that I was not your one and only lover Oh, Furacão do Brasil A guia de ouro, Irmandade Uma porrada de som O Furacão do Brasil A guia de ouro, Irmandade Uma porrada de som You know you couldn't make me mad Oh, girl, why you treat me so bad? You know you couldn't make me mad Oh, girl, why you treat me so bad? You know you couldn't make me mad Oh, girl, why you treat me so bad? You know you couldn't make me mad Radiola A guia de ouro A guia de ouro O Furacão do Brasil A guia de ouro, Irmandade A guia de ouro, Irmandade A guia de ouro, Irmandade Do reggae Yeah To make them run away from me Break the neck of all these wicked ones, Lord Please break the chains and set me free Ai, ziola, águia de ouro, Irmandade Set me free É, ziola, a guia de ouro, Irmandade Set me free Oh, jaja, deliver me Yeah Set me free Radiola A guia de ouro, Arquia de ouro O Furacão do Brasil Yeah They pound the wicked beating down Uh-huh Machine wicked plans against me, Lord Oh, jaja, hear the eye And set me free A guia de ouro, Irmandade Set me free, Lord Set me free Oh, jaja, deliver me Yeah Set me free Yeah Radiola A guia de ouro A guia de ouro O furacão do Brasil Radiola A guia de ouro, Irmandade Lord, please make me strong to be my enemies A guia de ouro, Irmandade Do reggae To make them run away from me Break the neck of all these wicked ones, Lord Please break the chains and set me free Radiola A guia de ouro, Arquia de ouro, Irmandade First of all, Irmandade S-S-K-E-N-T-A-K-A-D-A-K-A-D They pound the wicked beating down Radiola Radiola A guia de ouro, Irmandade A guia de ouro, Irmandade Set me free Oh Jaja, deliver me, yeah Set me free, yeah Set me free, Lord Set me free Oh Jaja, deliver me, yeah Set me free O Furacão do Brasil Tell me what this is all about, baby Oh Furacão do Brasil Aia de Ouro, Irmandade Uma porrada de som Now's the time to think it over You should stop acting like a little child Oh Furacão do Brasil Aia de Ouro, Irmandade Uma porrada de som You've made my night Turn into day That's what everybody say Oh Furacão do Brasil Aia de Ouro, Irmandade Uma porrada de som Tell me Tell me I wanna know Tell me Why you are leaving Tell me I wanna know Oh Furacão do Brasil Aia de Ouro, Irmandade Uma porrada de som O Furacão do Brasil Aia de Ouro, Irmandade Uma porrada de som If there's ever a time that you've made mistakes Now's the time to think it over You should stop acting like a little child Oh Furacão do Brasil Aia de Ouro, Irmandade Oh Furacão do Brasil Oh Furacão do Brasil Aia de Ouro, Irmandade Uma porrada de som Tell me I wanna know You've made my night Turn into day That's what everybody say Oh Furacão do Brasil Aia de Ouro, Irmandade Uma porrada de som Tell me I wanna know Tell me Why you are leaving Tell me I wanna know Radiola, Águia de Ouro, Irmandade Águia de Ouro, Irmandade Uma referência No reggae do Brasil Radiola, Águia de Ouro Águia de Ouro Agora é a Irmandade Do reggae Do reggae And now that you found me Let me be the owner for you Adiola, Águia de Ouro Águia de Ouro Agora é a Irmandade Do reggae I know that you feel the same The same thing I feel for you And now that you know And now that you know I just want it to be true To me Baby you set my heart on fire On fire On fire On fire Radiola, Águia de Ouro, Irmandade Do reggae Do reggae I'll give you my heart My soul and money too And promise that I Adiola, Águia de Ouro Will never make you blue Adiola, Águia de Ouro Agora é a Irmandade Do reggae I just want it to be true To me Baby you set my heart On fire On fire On fire On fire Baby you set my heart On fire Águia de Ouro Águia de Ouro Agora é a Irmandade Do reggae And let me take you to a dance tonight And after the dance So I'm gonna take you home And make you feel alright Don't be afraid I am the one that you were searching for Adiola, Águia de Ouro And now that you found me Let me be the honor for you Adiola, Águia de Ouro Baby you set my heart On fire On fire On fire On fire Baby you set my heart On fire On fire On fire Baby you set my heart On fire Oh yeah Baby you set my heart On fire O furacão do Brasil Águia de Ouro Irmandade Uma porrada de som O furacão do Brasil Águia de Ouro Irmandade Uma porrada de som I saw your face I saw your face Looking through the window You follow me everywhere I go I told you no You're no good for me You broke my heart You made me feel so sad My friends want me to let you go O furacão do Brasil I didn't listen to what they say O furacão do Brasil Águia de Ouro Irmandade Uma porrada de som O furacão do Brasil Águia de Ouro Irmandade Uma porrada de som O furacão do Brasil Águia de Ouro Irmandade Uma porrada de som O furacão do Brasil Águia de Ouro Águia de Ouro Irmandade Uma porrada de som O furacão do Brasil Águia de Ouro Irmandade Uma porrada de som I saw your face Looking through the window You follow me everywhere I go I told you no You're no good for me You broke my heart You made me feel so sad My friends want me to let you go I didn't listen to what they say O furacão do Brasil Águia de Ouro Águia de Ouro Irmandade Uma porrada de som O furacão do Brasil Águia de Ouro 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 Águia de Ouro